Olá pessoal do canal! Eu vou ter que fazer com essa dentadura. Eu peguei essa dentadura emprestada e eu não tenho outra coisa para fazer, se não serrar, para mostrar que vai dar certo. E aí eu vou serrar a dentadura e depois vou colar e vai ter que ficar colado. Então vamos lá! Não é fácil serrar uma dentadura, mas eu vou tentar. Já está serrando. Daqui a pouco eu volto para te mostrar. Então pessoal, já consegui serrar a dentadura da minha amiga e agora eu tenho que colar e ela não pode saber que eu quebrei a dentadura, que eu serrei a dentadura. Então vamos colar. Sendo que a receita é o seguinte, a gente vai usar Super Bonder com pó royal. E aí pessoal, estou colando aqui com muito cuidado para não colar os dedos, mas se colar todo mundo do canal já sabe a receitinha, como tirar Super Bonder. Agora, caramba, estou preocupada se eu vou conseguir colar e eu tenho que devolver a dentadura, gente. Pessoal, eu não consegui colar e arrumei aqui uma pessoa para me ajudar a colar, que eu tenho que devolver essa dentadura. Bom, você vai colocar o pó royal. A sua peça que quebrou não vai descolar com facilidade, porque o pó royal vai fazer com que esta cola dure mais tempo. Então, gente, é isso aí. Pó royal com Super Bonder para durar mais tempo a sua cola. Então, se você quer colar alguma coisa bem colada, você usa pó royal ou bicarbonato. No caso dessa colagem aqui, eu usei pó royal. É o melhor, mas se não tiver, pode ser bicarbonato. Dá um like no canal, se inscreva e até lá. Tchau.